Em Mateus capítulo 13, versículo 52, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, isso aqui eu cito bastante, porque às vezes nós deixamos de lado esse ensinamento, qual pastor Jai? E assim, e ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro, vamos lá pessoal, coisas novas e coisas velhas. Eu contei, quando eu fiz o seminário, no começo do ministério, eu tinha um professor chamado Diosmes Signes Cortes, pensa no nome de Deus, era aquele muito sábio, que era uma pessoa com uma certa idade, e ele era nosso pastor, pastor de São João do Meritire, sou um professor nosso, e ele tinha muitas tiradas, ele falou para os jovens, vocês já notaram ali, no outro dia eu passei por ali e vi uma frase, vi uma faixa, e estava na frase escrito assim, aproveitem os últimos dias, vocês já pensaram nisso para falarem a respeito da volta de Jesus? Que bom, olha a tirada dele, deu para notar? Não tem a vez de liquidação, o último dia, a loja está fechando, não é verdade? O último dia daquele estoque, últimos dias, e ele falou, aproveitei para isso, ele tinha boas tiradas, e ele disse, olha, um bom pastor é aquele que deu uma mensagem de manhã, outra tarde, outra noite. Tipo, você está aprendendo, o que você diz? Eu vou ser assim, eu coloquei no meu coração, eu vou ser dessa maneira, mas eu notei que às vezes, parece que eu ficava empacado naquela mensagem, eu ouvi esse termo, eu não saía dali, parece que eu não tinha mais mensagem, parece que eu não tinha, parece que dava um e eu ficava com aquela mensagem. Aí eu li um pregador, e o pregador era o Reagan, e ele falava sobre isso, que às vezes, Deus, ele faz com que você, entenda bem, pregue uma mensagem, e aquela mesma mensagem durante meses e até anos, mas como assim? Não é que é a mesma coisa, é que naquele ensinamento tem muitas revelações, e nós esquecemos disso, não, eu já dei essa mensagem, eu já preguei essa mensagem, mas a mensagem todas as vezes que você dá, traz algo novo, como essa agora, segundo o livro de Reis, capítulo 5, não é não desculpa, que é no fundamentar, entenda bem, uma desculpa não, não, é que tem muitos ensinamentos, que nós achamos que não devemos voltar neles, não devemos. Aqui é a história do Namã, mas quem não conhece a história? E Namã, chefe do exército, o rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele, o senhor dera livramento aos sírios, e era estivarão, um homem valoroso, porém, leproso. Esse homem é a imagem de muita gente, uma pessoa cheia de respeito, uma pessoa até usada por Deus, mas tem uma maldição na vida, às vezes é na saúde, às vezes é nas finanças, às vezes é na família, pessoa cheia de qualidade, cheia de virtude, mas tem algo na vida dele que precisa ser mudado, e a situação foi mudada por causa de uma moça, diz assim, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã, a guerra naquela região é antiga, dá para se ver, não é? Eu falo durante anos que essa menina, ela é uma menina do Antigo Testamento, mas ela é uma imagem de uma pessoa do Novo Testamento, porque no Novo Testamento Jesus falou assim, Mateus 5, 44, você conhece bem, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, quer dizer, amar, eu tenho explicado que não é minha relação social do beijinho no rosto, é querer bem, quando ela chega na casa desse homem, o general do exército, responsável pelo exército, que tirou a vida dela, quer dizer, que tirou ela do seio da família, ela poderia ser bem feito, ela descobriu que ele era leproso, que ele morra com essa lepra, que o meu Deus faça ele morrer com essa lepra, incrível que pareça, tem gente que fala assim hoje, é verdade, eu ouvi a gente assim, a pessoa falou uma coisa, Deus vai colocar um câncer na sua boca, está amarrado, isso não existe, mas infelizmente tem pessoa que acha que Deus vai concordar com ele, que Deus está aí matando, roubando e destruindo, Deus não está fazendo isso, mas naquele momento ali, então, ela mostrou o caráter de uma pessoa de Deus, ô minha senhora, se o meu senhor, o teu marido, estivesse lá em Samaria, lá tem um profeta, é claro que aqui é como um resumo, ele é muito usado por Deus, acontecem coisas lindas, maravilhosas, e nós às vezes nos calamos, uma pessoa está doente e não falamos, às vezes até uma pessoa aqui no nosso trabalho, que até tem uma cisma conosco, que tem até um problema conosco, até que não vai muito com a nossa cara, não é verdade? mas nós temos que aprender a fazer bem a todos, e principalmente as pessoas que têm oposição à nossa fé, nós temos que fazer bem para elas, e ela aproveitou isso, então entrou na mão e o notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel, então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel, e foi, e tomou na sua mão dez talentos de prata e seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo enxergando a ti esta carta, saiba que te enviei na mão, meu servo, para que o restaure da sua lepra, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra, pelo que deveras notar e peça-vos, e veja que busca ocasião contra mim, nós temos muitas revelações aqui, mas não são para agora, porque ainda vou chegar na parte que é para hoje, porque como eu falei, o texto bíblico é bem conhecido, aqui tem vários erros da parte deles, não de Deus, não da Bíblia, da parte deles, bem, certamente o Namã falou, a menina disse que lá em Israel tem um profeta, e ele simplesmente opera milagres, Deus opera milagres, ou é muito usado por Deus, mas note que o rei da Síria não falou nada dele para o rei de Israel, não falou nada, somos nós, que às vezes informamos errado, fazemos a pessoa ter fé numa pessoa, quando não, a nossa fé tem que estar só em Deus, temos que mostrar Deus para as pessoas, e mostrar quem é o autor do milagre, que é Jesus Cristo, às vezes esquecemos disso, o outro erro aqui, diz assim, olha o que diz, ele foi e tomou na sua mão, versículo 9, 10 talentos de prata e 6 mil ciclos de ouro, tem muita gente que quer comprar a benção de Deus, você não tem que comprar, você não tem que nem mesmo ter a dar uma oferta porque foi curado, não, você pode até fazer uma oferta da obra de Deus para a evangelização, porque isso é uma cultura, que eu chamo a cultura da promessa, ou a cultura do voto, que a pessoa tem, e ela começa a fazer isso para um Deus, Deus, se o Senhor me curar, eu vou trazer tanto para a tua obra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, não faça isso, todas as coisas de Deus, nós recebemos como, pessoal? não sei, mas, pela fé, exatamente, a fé vem por ouvir, ouvir pelas palavras, procure ouvir a palavra, como eu falei, eu tenho que correr para chegar na parte de hoje, diz assim, sucedeu que lendo o rei de Israel, rasgou as suas vestes, versículo 8, sucedeu porém que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel, eu digo que você tem que aproveitar cada adversidade, para mostrar que tem Deus na sua vida, nós não temos que buscar, mas se elas aparecerem, vamos mostrar que temos Deus, não vamos entrar em pânico, não vamos entrar em desespero, não vamos perder a paz, de maneira alguma, diz mais, veio Poznaman com seus cavalos e com seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado, porém Namã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso, esse homem entendia as coisas espirituais, porque o que ele fala, Jesus fala anos depois, em Marcos capítulo 16, versículo 18, vamos para Marcos 16, 18, tem que ver quando eu venho para cá o som, alguma coisa aqui nesse som, alguma coisa acontece, quando eu venho para esse lado, por incrível que pareça, quase na esquina da São João ali, alguma coisa acontece quando eu venho para esse lado, diz assim, pegarão as serpentes e beberam alguma coisa mortífera, não lhes farão algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, quer dizer, ele conhecia até algo no mundo espiritual, ele só não conhecia uma coisa, o que? Vamos para o Novo Testamento, que Jesus depois a palavra de Deus nos ensina, lá no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11, é até uma campanha que eu vou fazer, que eu marquei para o dia 26, que é entregar para as pessoas, a última sexta do mês, eu falei que eu vou entregar um lenço das roupas que eu uso, das camisas, das campanhas, das gravatas, eu vou fazer isso, dar um lencinho, a Bíblia é assim, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, o que é extraordinário, pessoal? Fora do ordinário, fora do comum, quer dizer, de sorte, versículo 12, de sorte que até lenços é aventário levando o seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e os demônios e os espíritos marinhos saíam, é isso aqui, quer dizer, Deus estava usando esse homem, Eliseu, de uma maneira extraordinária, algum registro que alguém mais foi curado mergulhando no Jordão, algum leproso, foi curado? Não, foi uma coisa extraordinária, e outra coisa nós devemos entender, porque lá no livro de 2 Cronicas, capítulo 20, versículo 20, veja comigo, 20 e 20, diz assim, e pela manhã que vocês se levantaram, esse devalho do deserto pecou, e saindo ele, pôs-se em pé, e disse a Josafá, ouvi, meu Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estarei seguros, vamos lá, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Essa é a mensagem que eu falei, que eu já dei tantas vezes, mas vem algo novo agora, às vezes nós não entendemos, que Deus usa o profeta, o pregador, o pastor, o obreiro, a obreira, entenda, de uma maneira extraordinária. Ele manda você fazer uma, pega uma água, consagre. Hoje uma mulher deu um testemunho, era a água que ela colocava, tem gente que critica, ah, isso aí pode ser até uma comba evangélica. Incrível que pareça, tem um, desculpa a expressão, os bobões que falam isso, ele não lê que a Bíblia, Deus fez maravilhas extraordinárias. Eu estava conversando com a igreja, com o pastor, com os pastores, que às vezes nós criticamos a direção que Deus dá a um homem. Imagine, você liga a televisão, horário tal, tal, o programa da igreja. Aí você troca de canal, tal, o mesmo programa. Aí você troca, está no terceiro programa. Aí a pessoa diz assim, que falta de sabedoria, hein? Gastar um dinheiro desse jeito, hein? Agora tu vê, né? Olha só, podia colocar em programas em horários diferentes, canais em horários diferentes. Nunca fale isso. Deus sabe de todas as coisas. Eu já ouvi testemunha aqui, que a pessoa falou assim, eu estava lá, vou falar um caso bem claro que eu lembrei agora. O homem chegou em casa, a esposa estava na sala assistindo quem? O missionário. Eu disse, eu não gosto desse cara. Ele foi para o quarto. Quando ligou a televisão, em outro canal, quem estava lá? Aquele cara. Ele ficou tão chateado que ele desligou e foi para a padaria tomar uma cerveja. Quando ele olhou para a televisão, ele disse, não, não é possível. Quem estava lá? Aquele cara. E aí ele disse, eu vou ouvir o que esse cara tem para falar. Ouviu e se converteu. Uma alma vale mais do que o dinheiro. E já teve outros casos assim, que o cara foi trocando, olhou e viu. Rapaz, brincadeira, hein? Trocou de casa. Não é possível. De novo? Trocou no terceiro tal. E aí a pessoa critica que o pregador está gastando o dinheiro da igreja, quer dizer, colocando um programa que não tem sabedoria. Não fale isso, não julgue o homem de Deus. Deus usa os seus profetas de maneiras mais diversas. E ele estava aqui falando, e aí ele quis negociar. E não são, porventura, Habana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Tem um testemunho que eu conto, esse eu contei recentemente para vocês. Essa senhora, bem, lembro bem o caso dela, não lembro do caso no dia assim. Ela é jornalista, de uma grande emissora. O marido dela era diretor de um hospital médico e ela chegou na Praça da Sé. Nossa igreja, até hoje, é bonitinha. Hoje, ar-condicionado, poltrona, né? Mas não era assim, não. Era uma parede salpicada, né? Aquela de chapisco, né? E o que tinha mais ali? O carpete, né? O forro era tipo um papelão compensado, pintado de branco e tudo bem. E ela, então, essa senhora foi, ela entrou na igreja, não, não foi, eu misturei os dois casos, mas eu falo dos dois para você. Esse caso é um pouco diferente, é outro caso. Ela chegou, essa senhora, não é a jornalista, a jornalista foi do câncer, da cura do câncer que depois eu falo, que também foi uma maneira extraordinária. Mas deixa eu ficar no caso de hoje. Essa senhora ouviu na televisão que o missionário estava ali. E nós tínhamos um programa em outras emissoras. Aí ela assistiu o programa e foi lá. Ela estava com uma doença grave. E ela, quando chegou na porta da igreja, palavras dela, ela viu aquela porta de aço, nós deixávamos duas portas fechadas, a porta do meio ficava aberta e tinha um tipo tapa vista lá, um negócio para não, porque tinha um bar em frente, você estava pregando e o cara estava com um copo de pinga lá, né? Olhando. Aí, tudo bem. Ela simplesmente chegou na porta, viu um rapaz de gravata, um obreiro, é aqui que vai pegar o missionário da televisão, o R. R. Soares. Sim, senhora, pode entrar. Não, depois eu volto. Ela me contando depois. Pastor Jai, eu falei para mim mesmo, nessa igreja de porta de bar, eu não entro. Igreja de porta de bar. E ela voltou para pegar o táxi. Não sei se você conhece a igreja ali, fica no calçadão, do lado do corpo de bombeiros. E ela ia pegar o táxi aí no corpo de bombeiros. Ela disse, quando ela foi, ela disse, sim, Deus falou o coração dela. Ela falou assim, nessa igreja de porta de bar, eu vou te curar. Ela disse, misericórdia de Jesus. Ela voltou e ela ficou curada. Ele achava que, não, essas águas, águas barrentas do Jordão, não, 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 eu não posso ficar. Tem que ser uma coisa melhor. Não adianta. Quando Deus usa o servo dele, tem que ser daquela maneira. Aí diz, então, diz assim, chegaram-se os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta não te disser alguma grande coisa, porventura não a farias, quanto mais disseram ele, lá te ficarás purificado. E eu falo que esses servos de Namã foram filhos de Deus. Porque Jesus falou em Mateus 5, 9. Leia o que que diz Mateus 5, 9. Bem-aventurados quem? Os pacificadores. Quem são pacificadores que semeiam? A paz. E eles semearam a paz. Eles foram dizer, ô, 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 general, quem pensa esse profetinha que é? Vamos incendiar a casa dele? Vamos matá-lo? Vamos prendê-lo? Não, eles semearam a paz. Ô, meu pai, ele não pediu nada demais, se eu tá leproso. Imagine, mergulhar sete vezes aí. Se acontecer, se não aconteceu, tudo bem, nós podemos fazer outra coisa. Eles convenceram e ele mergulhou. Então, o então está de volta, diz assim, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme o quê, pessoal? Essa é a mensagem, não duvide os seus profetas, o homem de Deus é hora, claro, não estou dizendo o quê, mas creia, todo pregador deve ser a missão dele, orar, se consagrar, se santificar, que é se separar, pagar o preço da santificação, não é dinheiro, nada não, é abrir mão de muitas coisas para que ele possa realmente ser usado por Deus, e Deus está falando com você hoje, hoje é dia da sua bênção, creia, você veio para louvar, para adorar, para congregar, você veio com alegria e tudo, mas saiba você que Deus tem uma bênção para você, eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas hoje é dia de resposta, eu tenho pedido a Deus, clama a mim e responder-te aí, anunciar-te aí coisas grandes, eu não sei o que você está pedindo, é coisa grande talvez, talvez até a cura, talvez a senhora estéreo, que não consegue engravidar, é dia de resposta, e talvez até você, não sabe, deu uma mensagem muito séria para os solteiros hoje, que estão deixando o tempo passar, o tempo passa, e você vai acabar não cumprindo o propósito de Deus, o propósito de Deus é crescer, multiplicar e frutificar, até que a pouco tem mais, amém? Agora nós vamos, tiramos as coisas velhas, e vamos tirar as coisas novas, vamos para o salmo 139 pessoal, eu estou dando esses dias agora, essa matéria que Deus me deu esses dias, 139, já preguei esse salmo, nem outro, mas esse versículo que eu estou dando hoje, o 8, eu lembro agora desses dias só, então, coisa recente, salmo 139, 8, se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também, o que é Seol? Alguma tradição traz como inferno, mas a palavra Seol, ela quer dizer lugar dos mortos, ou moradia dos mortos, ele colocou ali para vocês, está vendo? Então, está ali, lugar dos mortos, ou mundo dos mortos, bem, vamos entender, salário do pecado, é a morte, tem muita gente que está na igreja, mas está vivendo como os mortos ainda, não pode, olha para mim, seus pensamentos, para o homem lá fora, é muito comum, ele pensar no que ele quiser, isso é um conceito internacional, o homem é livre para pensar, então, ele pensa o que ele quer, ele é livre para pensar, mas no evangelho não é assim não, porque o evangelho é uma predição? Não, é porque o Senhor Deus, ele conhece todas as coisas, e se você quer andar com ele, veja o que ele diz na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, ele diz, Mas começando, aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, olha para mim, toda a vossa maneira de pensar também, e muita gente que não liga para isso, para ele, tanto faz, o doutor Steve Gallagher, ele escreveu o livro, sobre santidade, vocês já ouviram isso aqui, o homem tem a mulher que ele quiser, aqui, a mulher tem o homem que ela quiser, aqui, só não está andando com Deus, irmão, porque, Amós 3, 3, andarão dois juntos, se não estiver de acordo, se não está de acordo com a palavra de Deus, você não vai conseguir, porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, o homem é marido de uma só mulher, por exemplo, até nos pensamentos, a mulher também, nos pensamentos, não tem que, nem nos pensamentos, então, a pessoa começa a viver como os mortos, ela está fazendo a cama de água dos mortos, ela odeia, eu tenho explicado isso muito para a igreja, até de maneira bem repetida, quando as pessoas estão cheias de ódio, ódio porque a pessoa tem uma ideologia política diferente, é claro, não vou concordar com eles, eu falei da ideologia comunista, no século passado, eles faziam uma oposição muito grande à fé cristã, o leste europeu, ele foi massacrado os cristãos lá, as igrejas oficiais, elas tinham quase que pregar o catecismo deles, entenda bem, a cartilha deles, se obedeia pregar o que eles queriam, a pessoa não tinha liberdade, na Romênia, um homem escreveu, torturado por amor a Cristo, ele passava, mas eu não tenho que odiar essas pessoas, eu tenho que amar essas pessoas, eu tenho que querer a salvação delas, se eu odeio, eu estou odiando como os outros, então, apesar de estar na igreja, a minha cama está sendo feita no inferno, no lugar dos mortos, vamos para Paulo, Efésios 5,14, esse é bem conhecido o nosso, carta de Paulo, ao povo de Éfeso, são os Efésios, mas já trouxe matéria que eu não dei no outro, no outro eu não citei, dois versículos eu já citei aqui, carta de Paulo ao povo de Éfeso, 5,14, e ele diz para nós, pelo que diz, desperta o autor que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, irmão, você não tem que viver com os mortos, você não tem que viver com eles, quem são os mortos? Aqueles que não nasceram de novo, ou que estão até na igreja, mas estão vivendo na prática do pecado, nós não temos que viver, nós temos que ser santos, em toda a nossa maneira, para andarmos com Deus, então desperta, acorda, não tem que ficar lá, você está fazendo, Billy Graham, ele falou, o tipo de vida que você vive aqui, mostra se você quer ir para o céu ou não, porque no céu não tem nada disso, você nunca leu, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 610, lá não entra o adulto, lá não entra o ladrão, não entra o mentiroso, lá não entra o fornicado, não entra isso, se você quiser, você não vai poder entrar, não, eu quero morar no céu, então comece a verificar, se onde você tem feito a sua cama, se você realmente quer viver com Deus no céu, começa a se preparar para morar no céu, começa a se preparar em uma vida santa, em todas as santas, não é nada misteriosa, ou impossível, inacessível, não, é só viver de acordo com a palavra, que é uma liberdade verdadeira, porque quantas vezes o senhor fala, ele não bebe porque a religião dele não permite, ouviu alguém falar isso? Ele não faz porque a religião, não, não, não é isso não, foi para a liberdade, o que nos libertou, é que nós não somos presos a essas coisas, nós sabemos que essas coisas que matam, roubam e destroem, elas não vão nos prender, elas não vão nos atrair, ela pode atrair o outro, mas a nós não, então a igreja de Cristo tem que despertar, tem que acordar, como é que ela começa a acordar? Vamos para a matéria nova, João capítulo 5, isso aqui é muito forte, meu irmãozinho, a pessoa tem que verificar, se ela está conseguindo viver isso, isso aqui é para nós, versículo 24, desculpe que eu não falei o versículo, 24 e 25, na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, vamos lá, mas passou da morte para a vida, não tem outra maneira, você quer viver a vida de Deus, você tem que passar da morte para a vida, como é que eu consigo? ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, você passa da morte para a vida, 25, em verdade, em verdade, divulgiu que vem a hora, e agora é, não está falando da ressurreição dos mortos, citamos essa semana isso, é agora, é agora, em que os mortos, ouvirão a voz do filho de Deus, e os que ouvirem, viverão, lembra, o Lázaro estava onde? nos mortos, mas ele ouviu a voz de Deus, mas isso é simbólico para nós hoje, quer dizer, a pessoa está no pecado, ela não vai ouvir o Jairo, não adianta, ela não vai te ouvir, para de beber, para de fumar, para de ir, não vai te ouvir, mas quando ela ouve a voz de Deus, é diferente, a pessoa sai da morte, para a vida, porque quando você recebe a palavra de Deus, você recebe a vida de Deus, aí eu já estou repetindo agora, 1 Pedro 5, 4, vou para o quadro, 2 Pedro, 2 Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, 2 Pedro, que o Pedro escreveu, pelas quais, ele nos tem dado grandíssimas, e preciosas promessas, para que por ela, fiqueis participantes de que? A natureza divina, por isso que o homem diz, não por pecado, entendo, na linguagem clara, o homem diz, não para a bonitona, ou a mulher fala, para o bonitão, não, por quê? Porque é pecado, ele não ouve aquela voz, ele tem a natureza de Deus com ele, por isso que a pessoa diz, é impossível, uma pessoa amar, entenda bem, o seu inimigo, é, a Bíblia diz, os impossíveis para os homens, são possíveis, para Deus, então não é impossível, porque a natureza de Deus, está em nós, quando a natureza de Deus, está em nós, nós então passamos a exercer isso, passamos a ter um comportamento diferente, por isso que você tem que ver, se você está na igreja, mas está ouvindo a voz do Senhor, quem ouve a voz de Deus, não permanece na morte, Lázaro, vem para fora, ele saiu, quando você ouve a voz de Deus, você não fica, você não consegue, feijadão, ouviu a voz de Deus, se escondeu, porque sabia que estava no vermelho, estava na morte, separado de Deus, Deus, Deus chamou ele para a vida, Deus chama você para a vida, Deus quer que você tenha a vida, e a vida dele, a vida dele é eterna, é bonito, de havendo escapado, da corrupção, que pela concupiscência, há no mundo, é uma coisa normal, é normal, é normal, para eles, é normal, mas para nós não é, por quê? porque nós escapamos dessa corrupção, quando nós aceitamos, a ouvir a voz de Deus, e nós que somos do Senhor, nós temos que aprender, que a ovelha, ouve a voz do seu pastor, essa é a mensagem, que eu tenho para você hoje, meu irmãozinho, Deus quer você de pé, Deus quer você vencendo, Deus quer você, entenda, vem com a vida dele em você, nós vamos orar agora, Deus quer manifestar, o poder dele sobre nós, mas fica aqui o recado, nós não somos da morte, onde estamos, vamos voltar lá, para não esquecer isso aqui não, Salmo 139, versículo 8, ele diz, se subir ao céu, tu aí estás, é aí que temos que fazer, aí me falta tempo, para dar tudo que eu tenho aqui, de esboço para você, mas eu vou dando ali, fica mais fácil, fica aqui no Salmo 139, Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, carta de Paulo aos Colossenses, portanto se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que se são, de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus, olha o 2, pensai nas coisas, que são de cima, e não, que são da terra, que são, ah pastor Jaime, mas aí, tem brincadeira, tem cara que está vivendo aqui, está com a cabeça no céu já, não, é que você tem que viver, de acordo com a palavra de Deus, as coisas que são de cima, são assim, aqui são, as coisas, aqui está o pão que desceu do céu, não é o pão que caiu do céu, lá no deserto, é mais, aquele pão, eles comiam e sentiam fome, esse aqui não, quando você come esse pão, você não vai ter mais fome, daquilo ali, você não tem mais, você sabe o que a palavra de Deus, diz a respeito daquilo, então a sua fome ali, já foi saciada, nunca mais você terá fome, e Jesus disse para aquela mulher, quem beber dessa água, nunca mais, terá sede, é isso, você sabe, entenda bem, você não precisa perguntar para a pessoa, Jesus, o senhor quer me curar? Não, eu sei que pelas feridas de Jesus, eu fui sarado, o senhor Jesus, o senhor quer que eu ame essa pessoa? Não, já está escrito, amai os vossos inimigos, então, eu não tenho que perguntar, a minha fome já foi saciada, a minha sede, entenda bem, já foi matada, no bom sentido, então, acorda, desperta, ele está dizendo aqui, faça a sua cama ali, comece a pensar nas coisas que são de cima, comece a pensar de acordo com a palavra de Deus, Deus falou para o Josué, quando chamou o Josué, para ser o sucessor de Moisés, Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, aí nós aprendemos, que Josué, você tem que falar, Josué, você tem que pensar, Josué, você tem que agir, lembra? Então, três coisas, falar, pensar, e agir sempre de acordo com a palavra de Deus, aí você será bem sucedido, você quer ser bem sucedido, João, Maria, Eunice, sei lá, Ricardo, qual o seu nome, entenda bem, fale, pense, e age de acordo com a palavra, você está mostrando que vai morar no céu, você é cidadão, você é um peregrino aqui, você está só passando por esse mundo, mas você sabe que você não é desse mundo, você pode ter certeza, com tudo que está acontecendo nesse mundo, não temos que ligar, quando não houver mais jeito, a igreja de Cristo será arrebatada, antes que aconteça todas as coisas, haverá um tempo que diz a Bíblia que Israel não terá socorro de ninguém, aí eles clamarão ao Senhor, aí eles clamarão ao Deus vivo, e eles serão os maiores pregadores desse mundo, pode ter certeza disso, esse tempo vai chegar, na igreja, você não tem que se preocupar, queira o homem sim, a ciência dizer sim ou não, o arrebatamento da igreja acontecerá, se prepare a igreja para morar no céu, amém?